Música Ex-Combat no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo Aqui no Ginásio Mauro Pinheiro, Ibirapuera, São Paulo Conversar agora com Thalita Nogueira Famosa treta, super campeã Mais um absoluto, né Thalita? É, graças a Deus, deu tudo certo aí E eu consegui ganhar mais uma Fez umas lutinhas boas ali, né Caldinha Gadeira veio lutar no Brasil também Pô, pra mim é o maior prazer Tá lutando com ela, com todas as meninas aí Pô, só de as meninas estar aqui já são campeãs A gente sabe o tanto de atletas que tem por aí E porra, poucas entraram, né Mas fiz três lutas, que não é pouco com a categoria de feminino Três lutas são consideráveis Fiz lutas duras com a menina, menina super Antigamente nem luta tinha, né Thalita? Pô, é Fiquei campeonato que a gente vai que não tem luta Você faz uma, duas Hoje eu fiz três lutas com meninas super duras Pô, tô felizona E no Sem Kimona, como é que tá indo aí? Você lutou a seletiva do ADCC? Então, esse ano meio que eu andei batendo muito na trava Esse ano Fiquei em terceiro no Mundial nos Estados Unidos Perdi a seletiva de Abu Dhabi duas vezes na final Tipo, de dois pontos, de bobeira Perdi a semina do Mundial Fica campeão Panamericana esse ano Também deu tudo certo Mas tô sempre chegando aí Batendo na trave Aqui hoje deu certo, graças a Deus E é isso aí Quer agradecer algum patrocinador? Pô, eu quero agradecer a Coral, a Osso Meu novo patrocinador Que tá me apoiando aí Desinfecte? Isso É, quero agradecer Não posso deixar de agradecer Meus companheiros de equipe Que tão sempre aí na torcida pra mim Nicolas, Laís, que veio aí hoje Meu professor Pitta Eu quero agradecer um cara especial Que tá lá nos Estados Unidos Que porra, eu conheci ele E o cara mudou minha vida, tá ligado? Tipo, o cara super guerreirão Aí Renan, pra você essa vitória aí, velho Renan, teu professor? Como é que é? Renan, o Renan é um parceiro lá dos Estados Unidos Então beleza O cara é sinistro Falou então Paulo Jesus Aqui no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo Diretamente do Ginásio Mauro Pinheiro Ibirapuera, São Paulo É, é, é